Pessoal, tá aqui num perrengue de engraçado. Olha o estado. Suado para caralho. Tá um calor do inferno aqui no Rio de Janeiro. Puf, tá aqui. Não sei como é que ele tá aguentando tanto pelo. Você liga. Vem aqui, bebê. Vou mostrar como você tá peludo. Olha só, gente. Me digam como é que um bichinho desse aqui boniquinho aguenta num calor de engraçado de 50 graus. Como é que você aguenta num calor desse, cara? Me explica, por favor. Não sabe também, né? Então vamos ler aqui pra fazer um unboxing pro pessoal. Então, pessoal, veio descrito como MP3x1. Num peso de 30 gramas e valor de 2 dólares, tá? O código rastreio não funcionou. Foi enviado no dia 18 de novembro de 2015. Chegou pra mim, se não me engano, deixa eu ver. Calma aqui, ó. Já vai, já vai. Chegou pra mim ontem, cara. Ontem, dia 17 de dezembro. Isso daqui provavelmente não vai ao ar no dia 18, não vai ao ar na mesma semana, tá bom? Tá, vai pro chão. Você não tá gostando. Então, demorou esse bocado aí. Já é o terceiro produto desse tipo que eu compro. O primeiro tá muito tempo atrás no canal, cara. Me durou, esse negócio durou mais de dois anos, no mínimo, assim. Sem ter nenhum problema. Caiu peça dele e continuou funcionando, pra vocês terem uma ideia. Excelente, muito legal, cara. E eu cheguei a fazer um... Deu uma esbaratinada ali. E eu cheguei a fazer um review também interessante sobre ele há muito tempo atrás. Então, quem quiser, provavelmente já vai aparecer uma anotação. Se não aparecer a anotação, clica no Mostrar Mais aqui embaixo. Que vai ter também o link do review. Fora o link do produto, o link do vendedor, preço, prazo de entrega, canais parceiros, mídias sociais e muito mais coisa, beleza? Então, vamos dar uma conferida, ver se veio tudo certinho, tranquilo? Vamos lá, então. Vamos que vamos. Vamos ver se vem inteirinho, esse shift, não, esse MP3 Clip. Mais nada na embalagem. Bastante invólucro, protetor. Aí, show de bola, mais nada também. Esse invólucro aqui eu costumo guardar, tá, pessoal? É pra fazer o transporte do produto pra casa mesmo, que eu não estou em casa agora. Então, veio aí, ó. Comprei o link, que se não me engano não era o mais barato. Por quê? Existem três tipos de link pra esse produto. Um link que vem só esse daqui. Só o MP3 em si, tá? Um link que vem o MP3 mais o cabinho de USB dele. E a terceira opção é que vem o MP3, o micro USB e também o fone de ouvido. Prontinho. Então, pessoal, vamos ver aqui de perto, ó. Muito simples. Vem sem o micro SD. Micro SD, claro. Se não me engano, esse micro SD é até 8 GB. Botão de on e off. Se apertar o on, ó. Talvez sem bateria, então eu vou ter que dar uma carga. Muito simples. Volume pra baixo, volume pra cima. Opa. Volume pra baixo, volume pra cima. Pra passar. Música pra voltar. Música pra adiantar. Passar, adiantar. E ele adianta também a música, tá? Play, pause. Cara, esse botão de menos veio bugado. Só que faltava ver esse negócio de efeito uso. Entrada USB e entrada micro SD. Shift, o clipe em si. E o cabinho que eu já mostrei pra vocês. Desse tipo, tá ok? Bom, pra quem não viu, já existe o review desse produto no canal. Muito legal. Esse aqui é no cor azul. Não tá tão legal a cor da câmera. Não sei porque lá de fora tá vindo uma cor muito forte. Então não sei se tá interferindo com essa cor daqui, tá? Vou testar aí pra ver se tá funcionando direitinho isso daqui, ó. Que não tá dando um clique muito bonito. Depois eu falo pra vocês o resultado, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Já deixa seu like. Confere os canais parceiros aqui embaixo. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva. Aproveita aí também, tá? E até o próximo unboxing. Aquele abraço, mazeto. E fui. E aí 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 Obrigado.